Oi poçada, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, espero que você esteja também Vim aqui hoje, fubá, pra nós reparar nas coisas que tem na China Que nós tinha vontade de ter na nossa casa Que às vezes até os outros tem E nós não tem o gostinho Ai, fubá, eu acho que eu fico pensando assim Se nós, na loja do 10 real aqui do Brasil Nós já fica louco, imagina a chinesada lá Acho que elas berram que nem cabrita na frente da loja Porque elas não aguentam É muita coisa interessante demais, fubá Então vim aqui pra nós reparar, Ju Porque se eu sentir vontade de ter alguma coisa Vocês vão sentir também juntos Que eu não posso sentir sozinho nunca nesse Brasil Porque nós temos uma milícia, né fubá Falando em milícia, você já tá inscrito aqui, jaguara? Tô sabendo por boca dos outros Que tem gente assistindo aí, ó Tudo de clandestino O que significa isso, gente? Regularize a sua situação Não faça isso comigo Não seja coração peludo Tem uma raça de jaguara que não tá inscrito Mas se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperte joinha Porque daí o YouTube manda esse vídeo pra mais gente Só depende de você, boba Quem já apertou, aperte o sininho também pro YouTube Avisar, eu sei quando tem vídeo novo Mas como eu sei que você espicula Se não avisar, você venha que eu tô aqui Tá mexendo no ar-condicionado, né? Já rodemo, né fubá? Porque ar-condicionado nós não tem O duro que nós que é pobre Não pode ter ar-condicionado Porque se nós tiver ar-condicionado Nós não aguenta pagar a conta de luz depois Ai, pra turma não abrir o armário Deve ter um monte de criança morta e fome na casa dela Que se abusar, abre tudo o armário E come todas as coisas, né? Eu conheço essa raça Vocês conhecem também, eu tenho certeza Ai, gente do céu Vocês acreditam que eu encomendei um desse da Wish? Pra nós testar? Olha, sai com o cabelo lisinho E sequinho também, querida O que que é isso? Ai, capa de... Gente, é demais isso Eu já vi falar de capa de bujão Capa de liquidificador Capa de micro-onda Capa de máquina de lavar Mas capa de ventilador Eu achava que pobre brasileiro era triste Mas o pobre chinês foi longe demais A NASA vai pra lá agora Ah, e esse negócio eu também encomendei da Wish Pra nós testar se presta Olha Pois eu quero passar Não vou nem falar onde Que aqui é um canal de família É sim Olha lá, uma trocadeira de lâmpada Imagina o cheiro de ovo cozido Que não vai ficar nunca desse rapaz de baixa de ação Olha essa capa de as coisas Olha lá Olha Só guardar o ventilador Não vai ter uma poeira a mais Você deve ser preguiça de limpar depois, né? Eu tenho certeza O que que é isso? Ai, já sei É uma máquina de lavar cueca Você que tem mania de pegar sua calcinha Esfregar assim no boxe Depois jogar por cima Deixar pendurado Que nem um cortiço no seu banheiro Essa aqui é a solução Pra você fazer uma coisa mais bonita Pelo menos, olha lá Pendurou já era Olha, limpar pelo da roupa Mas gente O que que essa pessoa fez Pra ter tanto pelo nessa roupa desse jeito? Brigou com cachorro sarnento? Ah não Olha lá, que peleira Tá uma camurça a roupa Meu Deus A calça tá um pelego Ó, limpando por debaixo das coisas Cansou de macetar a vassoura por debaixo? Porque a mãe era assim A mãe quando tá com raiva Ela passa macetando tudo Ah, ela pegou um negócio próprio de limpar Ó, passou por baixo Quer ver de chujeira que vai vir? Porca imunda Olha lá Meu Deus Apesar que aqui de casa não tá muito bonito também não O que que é isso? Ah, e pra tirar o último carne É o último ciúme da paz de dentro Eu só não faço isso porque eu não tenho um carro desse Cubá Mas na hipótese tem esse negocinho lá de espremer Aquela é a inovação do pobre Olha lá, ó Pra não ficar mais espremer Aqui em casa eu faço espremer com o dente O que que tá fazendo, meu Deus? Uma cine modelar? Ah não, já sei Isso aí é uma fazedeira de macarrão Pro seu filho que tá desnutrido Que só come miojo Olha lá, ó Sai fresquinho, prontinho Direto da fábrica Oi, uma fatiadeira de carne? Gente, a mãe precisa desse Que a mãe fatia carne lá em casa com machado Vai, vai, muito rápido Ai, não vem direito O que que é esse negócio? Uma guardadeira de louça Ah não, deve ser um escorredor de louça Olha lá, ó Depois tira a água por baixo Daqui um mês deve ter um musgo aquilo ali, né? O que que é isso daí? Ai, precisa cargar calcinha Ah, o negócio de guardar alimento Ah, não, já faz isso, querida Só que ela vai ficar com a sacolinha do mercado Não é verdade, fubá? Uma panela Panela de prástico? Olha lá Mas parece que não gruda nada, fubá do céu Ai, adorei essa panela Pra lavar deve ser facinho Olha, olha esse Se limpa essa panela preta, encardida, imundícia Imagina o que que não faz no nosso nome no SPC Serasa? Deixa piscando O que que é isso? Tá pegando a sopa, tá caindo tudo Pegadeira de ovo Olha lá Pegadeira de bolinha Pegadeira de macarrão E uma batedeira de ovo ainda Depois fica fácil pra lavar Gente A tecnologia chegou Olha, pra guardar as coisas na gaveta Quer dizer uma coisa a mais Pra limpar na geladeira, né? Ah, o negócio de fazer comida japonesa Aqui no canal já tem um vídeo Ensinando a você fazer comida japonesa, viu? Dê uma olhada lá depois Que você há de gostar O que que é isso? Ah, é um fechador de pacote Eu só não comprei esse Porque aqui em casa não dá tempo de sobrar as coisas Pra poder fechar o pacote Quando abre, come tudo Olha, uma máquina que faz tudo ao mesmo tempo Olha lá Já sai pronto, meu Deus Numa panela só É arroz com gosto de linguiça Linguiça com gosto de milho Milho com gosto de alface Alface com gosto de pepino E assim vai O que que significa isso? Ah, e uma escorredeira que não vira Ou seja, uma coisa a mais pra lavar na vida da gente, né? Ai, gente, mas é bom, né? Ai, quem não tem preguiça Que não é o meu caso Pode comprar desse Olha, um ralo de grudado Gente Olha lá Que prático, gente do céu Quando você for arrancar aquele chumaço de bombril Que tá no seu ralo, assim, ó Fica muito mais prático na sua vida O que que é isso? Olha, de limpar as coisas Gente Olha lá Eu preciso de um desse Todo nó é preciso, né? O que que é isso? Grudando berruga nas coisas? Ah, não Não, é coisinha de silicone Pra não macetar, né? Olha Esse aí de guardar as coisas também Ah, guardar um sabonete Alguma coisa, né? Deve juntar um limbo depois Aquele sebo verde que junta, né? Ah, não Lá escorre Olha os seis faladeiras, meu Deus do céu Tá vendo? A mulher fez questão de mostrar que escorre Pra vocês pararem de falar O que que é isso? É um chão que se mexe? Ou é um tapete em forma de chão? Olha lá, gente E aquece o chão ainda Gente rica, é outra história, né? Até o chão eles escorrem A temperatura Ah, de descascar as coisas Uma unha de ferro Quem não conhece minha unha, né, querida? A minha unha é uma foice Esse dia eu vou jogar vôlei A hora que eu fiz assim na bola Estourou Ai, gente Esse eu acho que eu vou encomendar da Wish Pra colocar os cobertores de casa Que a gente que já não tem Um guarda-roupa muito grande Deixar os negócios Ocupando espaço Daí esse daí Eu acho que vai ajudar Você põe a roupa lá dentro Põe o negócio do saco E vai assim, ó Puxa tudo Que que é isso? Castanha? Gente, o que que é esse negócio? Chocolate? Não, é castanha mesmo? Põe na panela Ai, que vontade de comer Eu nunca comi dessa Deve ser uma delícia Que que é isso? Ó lá De fazer farinha de arroz A pessoa que come isso Não deve ter dente, né? Isso que faz a farinha Ó Outro negócio pra proteger Pra criança também Não colocar o dedo ali Ficar dura e preta Grudada Ó lá Protegendo a criança A criança jamais vai imaginar Que é só abrir e pôr o dedo, né? Eu já fiz isso, Fumar Uma vez eu peguei Um negócio de apertar Só o botãozinho da luz Só com os dois fios Coloquei um fio dentro de um buraco Um fio dentro do outro E liguei A hora que eu liguei Fumar do céu Mas deu um arrebento Eu fui parar a 17 metros Do outro lado da casa A mãe foi correndo Acudir Eu peguei um havaiana Surrou Eu imagino até hoje Que a mãe deve ter batido De mim com aquela havaiana Que era pra arrancar O preto do meu corpo Eu acho que não é possível Que a mãe bateu de brava Numa criança que tinha Acabado de levar choque A mãe é capaz Aí matou eu depois A mãe, coitada Se eu não morri no choque Eu morri na base da havaiana Morri, mas passo bem Ai, eu tô precisando De um desse, eu acho Dependendo do que seja Ah, de limpar banheiro Lá, fuma Bem no goto do vaso Assim, pra limpar Ai, eu acho que eu quero um desse Mas, gente Ah, pôr comida Pra todo mundo comer É uma mesa que esquenta Ainda lá Mas essa chinesada Tão com muito luxo na vida O que será isso, meu Deus? Ou a lâmpada? Não entendi Ai, ou a lâmpada De carregar celular Gente, que finíssimo Aqui perto de casa Tem uns moleque Que carregam o celular também É só você deixar o celular Meio perto da porta A porta entre aberta A hora que você vê O moleque carregou tudo Se eu não chegar Ele carrega seus móveis Tudo, fuma Olha esse de lavar janela Eu só não compro Porque eu tenho preguiça De lavar minha janela Mas é pra lavar janela no arto, né? Pra pessoa não despencar lá de cima Olha, pra quem tá acostumado Pegar as coisas Com a mão direto na panela Que eu uma vez Tava fritando uma batatinha Fuma, vocês não vão acreditar Joguei a batatinha na gordura Ela ficou meio jancim Fui arrumar E não fui arrumar com o dedo Ai, a hora que eu taquei O dedo na dedo Eu saí correndo Gritando que nem uma caipora No meio da casa E a batatinha assim ainda Ai, perdi até o moço Comer batatinha Joguei fora Não, mentira Comi tudo e põe de raiva Uma fazedeira de as coisas Ai, é tripa Ai, fazedeira de linguiça Olha lá Meu Deus Parece outra coisa, né? Oi, de guarda-vassoura Que em casa põe atrás da porta Que é bom que a visita Já pega esse toque E some também Vai embora que não dizem adeus O que que é isso? Não tô... Gente, não é o que eu tô pensando Olha lá Se enche ele de ar Depois põe na boca do vaso E dá um tiro O torpedo vai longe Fubá do céu Os entopem seu vaso na hora Se você mora no estado de São Paulo Trouxe de bota Vai parar lá no Mato Grosso Ai, vocês viram? Fubá, vocês viram isso? Ai, me deu até repio Deixa eu voltar Olha lá, Fubá O tamanho do rato Olha, boneco do rato Nossa, até tchau, Fubá Ai, creio dos pais Vamos parar por aqui Gente do céu Tô abismado Horrorizado Perpreto com esse rato Ai, creio dos pais Gente, vocês não sempre gostaram desse vídeo Se tem alguma coisa que vocês gostaram Que passou por aí Vocês digam pra mim Que eu trago pra vocês Eu peço pra Dona Wish Mandar pra nós Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Lembre de trazer mais gente Eu faço um pedido Encarecidamente pra vocês Se tiver alguém na sua casa Nesse momento Assistindo esse vídeo E não tá inscrito Se essa pessoa ia pra sua cara agora Escreva ela, Fubá do céu Tira ela da clandestinidade Desclandidade Como que é? Clandestinidade Ai, não sei, Fubá Escreva essa pessoa Regulariza a situação dela Aqui do lado tem dois vídeos Assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá Nem que a sua casa tem um rato Correndo atrás das coisas Corra do rato Mas corra sorrindo E tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau